sandro é você mesmo sim é o mesmo cara que eu marquei o encontro pelo tinder o que foi amigo que que tem não é que aconteceu é porque no tinder as aparências né era que ele tinha um carrão que ele era chega aqui o cara trabalha com a merda dessa um trabalho desse lavando moto trabalha o merda desse não sei o que explicar não não tem o que explicar pra mim não explicar o que pra mim que não tem explicação negócio desse não um negócio que na rede social tá uma coisa que tá outra vai procurar um trabalho e uma coisa pra fazer deixa de ser mentiroso safado eu em eu vou embora daqui acho que eu ficar na palhaçada dessa o cara eu achei que o cara era uma coisa que ele tinha dinheiro para ser uma merda dessa pelo amor de deus eu em tenho mais que fazer olha me desculpa tá bom por ela ter agido dessa forma ela não entendeu mas ela é complicada desde a infância dela que cabeça dura sabe me desculpa ver só essa moto é do meu amigo eu tô aqui só ajudando ele meu carro é sair eu só tô com essa roupa aqui porque eu tô ajudando eles é entendeu mas ela não tem que nem me escutar mas eu entendo olha eu tô com essa roupa aqui é roupa de casa mesmo que eu visto entendeu aí tô só ajudando ele mas sua amiga é muito desumilde é como eu te falei né é o jeito dela e eu acho difícil ela mudar infelizmente posso fazer nada por ela né só lamento tá vendo rapaz como ela é teu carro aí simplesmente ela julgou o livro pela capa né não teve paciência de te ouvir e me ouviu explicar ela direitinho mas ela mas não fique triste não tá bom tenho certeza que você vai encontrar alguém que lhe dê valor ainda bem que eu saí de lá peraí que merda eu esqueci a chave lá com aquela vagabunda tem que voltar ó Sandra tu tá esquecido de mim é tu não pode me dar a carona não tu agora quer uma carona tá vendo Maria como eu vou dar a volta tu me humilhasse tanto querendo me explicar tu nada de me dar ouvido Maria tu agora quer uma carona eu não posso não eu agora vou levar uma dele em casa e a gente vai se organizar para de noite a gente jantar tchau Maria passa bem não pô peraí tu vai mesmo embora tu não vai me oferecer uma carona tu não vai me ajudar sério que tu vai ficar com ela claro e o que é que tem tu não me não me desse valor não tu não me desse valor entendeu eu não posso eu tentei me explicar e tu não me ouvisse eu não posso voltar atrás pedir uma chance a você não você não pode me dar uma chance não não depois daquela tu me humilhar na frente do meu amigo na frente da tua amiga pois é Maria e eu não é tão amiga minha que tá contigo agora né eu não sou feito você não ela vai comer teu dinheiro eu acho eu não sou tu não garota agora eu já contei tudo para ele já tá bom quem é tu olha o tipo dela tá vendo tá vendo o tipo de pessoa o que garota tu me respeita vici tu me respeita por que eu quero que a cara e a cara dele é no instante vici tu cala tua boca tu e ele vici agora não me respeita não para não meter a mão na tua cara eu acho que já tem um negócio aí mesmo rapaz eu trouxe os meninos aí para acertar aquele negócio da obra aí contigo beleza tudo bem tudo bem nós estamos aqui viu aqui a carlinho aqui seu dedo o dedo também seu edivaldo aqui ó tá tudo certo aí nós só queria saber como a gente começa lá a obra do restaurante lá porque o mês que vem o mês que vem a partir do dia dois já começa pronto o seu me liga você tem meu número ou você vai fazer comigo daqui até lá entendeu a equipe é boa a equipe tá aqui já aqui tudo trabalhador aqui pronto aqui viu oi oi carlinho seu restaurante vai ficar nota 10 um funcionário aqui você você sabe que é o maior daqui de carpina né ficar 10 tá certo Deus quiser beleza olha você é um cara rocheiro viu você sabe né o que você fez por mim minha família agradece muito pelo que você fez mas aquilo é besteira pode ficar tranquilo não mas eu tô devendo a você mais uma casa não é qualquer coisa não tá certo mas é besteira não que eu puder fazer eu faço entendeu agradece muito estamos aqui viu obrigado precisar pode contar comigo viu não a gente que vão lhe ajudar agora na nossa vez agora tá certo tá certo eu conto com vocês tudo olha veja bem eu não sou o dono da casa mas eu tô convidando todo mundo aqui para a gente bater um churrasquinho lá na casa de sandro pode sandro hoje com certeza vai pode tudo tá certo está fechado aqui beleza viu junto viu tchau 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 para vocês sandro por favor não vai com ela não por favor fica comigo me dá uma chance é o que você tá vendo com ela você só quer ser a boazinha agora quanto mais me mostra você quer ser boazinha adeus bora vambora vambora